Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar aqui vários relatos apenas de Sexta-feira Santa. Hoje é Sexta-feira Santa, então eu não podia deixar passar alguns relatos relacionados a esse dia santo para muitos, não é mesmo? Bom, então vamos ver coisas aqui que aconteceram na Sexta-feira Santa. É claro que coisas sobrenaturais, coisas assombradas que aconteceram aí nessa data, ok? Então um pouquinho diferente aí hoje, né, que não é dia de temática, mas vale colocar. Eu agradeço aqui a Raquel também que selecionou aí, foi garimpando os relatos para montar essa temática de Sexta-feira Santa, ok? Não se esqueçam de fazer uma visitinha na nossa loja assombrada e de deixar o like neste vídeo. Ok? Vamos então começar com os relatos e o primeiro relato de hoje, desta Sexta-feira da Paixão, é este. Matou o porco na Sexta da Paixão. É uma moça que nos conta e isso aconteceu com a tia dela. Era a Sexta-feira da Paixão e o pai da fulana bebia muito e desrespeitava o dia santo, falando vários palavrões durante o dia todo. Já era noite no sítio que eles moravam e estavam todos em casa, fulana, sua mãe, suas irmãs e o pai bêbado. A mãe era muito religiosa e não gostava nem que limpassem a casa em dia santo. Dizia que era um dia de muito respeito e oração. O pai de fulana bebia desde a manhã, desde de manhãzinha. Já que não tinha trabalho, não tinha trabalhado naquela sexta-feira, era feriado, não tinha trabalhado naquela sexta-feira, ele ligou o rádio bem alto e começou a cozinhar carne. A mãe da fulana se trancou no quarto com as filhas, com medo do que poderia acontecer. Pois o marido resolveu ir até o chiqueiro onde os porcos estavam dormindo e matar um deles em plena noite de sexta-santa. Do quarto elas começaram a ouvir os gritos do porco, quando de repente ficou tudo em silêncio. E logo em seguida se ouviram galhos quebrando e o pai, bêbado da fulana, gritando para a coisa parar. Quanto mais ele gritava de dor, mais a coisa batia nele. Ele conseguiu correr em direção a casa, mas chegando perto, caiu. Eu acho que por estar muito escuro e ele está muito bêbado também. Foi aí que a coisa piorou. Ele gritava sem parar e a coisa falava com uma voz roca e grossa, uma voz que não era humana. Falava o seguinte, Você não gosta de ser valentão? Então me enfrenta agora, me mata como fez com o porco? E mais algumas palavras que não deu para entender direito. No outro dia cedo, a mãe da fulana foi a primeira a levantar, já que não conseguiu nem dormir, pelos barulhos que ficaram em torno da casa a noite inteira. Barulhos bizarros. Quando saiu, viu o tanto de sangue que tinha em torno da casa. E em sentido ao chiqueiro. Tinha muitos galhos quebrados e ainda mais sangue. Só que o sangue não era vermelho, era preto e cheirava ruim. Talvez a enxofre. Ela decidiu não ficar mais ali. Pegou suas filhas, entrou no carro e fugiu para o mais longe que pôde. O marido já não estava entre elas. Parecia que a coisa o tinha levado. Então foram para bem longe daquele lugar. Até hoje nunca mais souberam ao certo o que realmente aconteceu e por onde a coisa levou seu pai. Que até hoje nunca mais foi visto. A fulana não entende o que realmente aconteceu naquela noite. O que era aquilo que tinha levado seu pai. Mas parecia não ser deste mundo. Credo, gente, o duro é que se eu sentir alguma coisa com cheiro de enxofre, eu não vou saber que é enxofre. Eu não sei que cheiro que tem um enxofre. Mas deve ser ruim, né? Enfim. Se tinha tanto sangue, será que o próprio porco que estava ali sangrando... O porco estava lá? Porque ele tentou matar o porco. Será que o próprio porco sangrando ainda pegou o homem e levou? Gente, que aterrorizante, o homem sumiu. Mas isso aconteceu mesmo? Eu, hein? Vamos lá para o próximo relato. Porque às vezes eu penso que tem algumas histórias que são contadas para botar medo nas pessoas. Para que elas respeitem pelo medo, tá? Mas tem outras que eu não sei, não, se é lá muita invenção. Vamos lá. A gente já viu de tudo aqui, né? Tanta coisa. Vamos para o próximo. Lobisomem contra a parede, na sexta-feira da paixão. É um moço que nos conta, de Minas Gerais. Há algum tempo atrás, quando automóveis ainda eram artigos de luxo, o pessoal da zona rural tinha o hábito de ir e voltar da cidade a pé, quando não se encontrava uma carona. Então, o fulano, após o árduo dia de trabalho na lavoura, se arrumou para ir para a cidade encontrar os amigos. Tomar uns goles e, com alguma sorte, talvez arrumar uma paquera. Nesse tempo, saía-se de casa por volta das seis ou sete da noite e retornava-se no começo da madrugada, ali pelas duas da manhã. E ali foi o fulano, curtir seu final de semana, que, diga-se de passagem, era na Semana Santa. E mesmo avisado sobre o dia, este saiu na sexta-feira da paixão. A noite foi animada, com ele tomando uns goles, a caminhada até sua casa na zona rural permitiria que chegasse menos alcoolizado. Mal sabia ele que todo o álcool ficaria no caminho. Em um dado pedaço da estrada, vinha ele caminhando, quando notou algo em cima de um tronco cerrado de árvore, no alto de um barranco. A escuridão o permitia apenas ver o vulto e, numa atitude insana de bêbado, resolveu bater os pés para a criatura. A criatura, então, quando se virou, fitou-o com os olhos vermelhos e começou a rosnar. E, meio que instantaneamente, seus pelos foram ficando em pé, dando a impressão de dobrar de tamanho. Aquela criatura, é isso? Ele, então, sabendo que ia se ferrar, mesmo bêbado, deu o que tinha para correr e percebeu quando a criatura pulou do barranco na estrada. Correu. Correu o máximo que pôde, mas podia sentir o rosnado e o fedor do bafo daquele animal que parecia cada vez mais próximo. Enfim, sua casa estava vista. Passou pelo mataburro, uma espécie de estrado que impede a passagem de animais, e correu para sua casa. Ao abrir a porta e imediatamente fechá-la, sentiu um forte impacto na parede, ao lado, e um rosnado forte rondando aquela parte da casa. Foi dormir mais do que depressa. Logo de manhã, ao lembrar-se do ocorrido, imaginou ter sonhado tudo aquilo. Porém, ao sair pela porta, pôde notar o afundamento da parede onde a criatura se chocou. O fato é que, depois disso, contam que nunca mais o fulano saiu para beber na sexta-feira da paixão, e a criatura não voltou para atormentá-lo. Por ver das dúvidas, né? Melhor não beber nesse dia? Tá parecendo aí que pode acontecer, né? Melhor ficar quietinho. Próximo relato. Dominó. E é uma moça que nos conta. Fulana, quatro primas e umas amigas costumavam jogar dominó toda noite, sem faltar nenhuma noite. Era quinta-feira santa. Era semana santa e o costume dos mais velhos era não jogar na semana santa. Mas elas jogaram na quinta noite e foram dormir. Quando foi na sexta-feira da paixão, ela acordou muito assustada, com os olhos arregalados, de tão assustada que ela estava. Minha avó perguntou o que tinha acontecido, então ela contou que tinha tido um sonho muito macabro. Ela falou que no sonho, ela vinha da rua, até que percebeu que um homem vinha atrás dela. E quando olhou direito, ele tinha aparência demoníaca. Sim, era o próprio, correndo atrás dela. Ela desesperada se escondeu em uma casa. Então o pai dela aparece e diz que ela já podia ir pra casa, porque não tinha ninguém atrás dela. Quando ela chega em casa, vê o capeta de novo, só que com o rosto do pai dela. Ele tinha pés e unhas muito grandes e estranhas, cavanhaque, e era bem moreno. Ele chegou perto dela e disse assim, Esse ano eu não te peguei, mas ano que vem eu pego. E esse negócio de estar jogando dominó pode parar, porque onde tem jogo, eu estou ali. Foi quando ela acordou. E até hoje ela não joga mais dominó mais de jeito nenhum. Mas eu fico pensando, gente, por que que um capeta ia aparecer pra falar assim, Não jogue mais dominó, senão eu vou te... Eu acho que ele ia fazer o contrário. Ele ia falar, Não, jogue, jogue mais, que eu me aproveito disso, entendeu? Mas não, ele vem pra falar pra você não fazer mais. Por isso que eu acho. Você é um capeta mesmo? Ou tem, tem, às vezes tem gente que tem que aprender ali. Eu falo, é um anjo, só pode, porque resolve a vida da pessoa. Ela larga os vícios, é uma beleza. Essa aparição, gente, não é? Enfim, próximo relato. Chamou o capeta pra beber. É uma moça que nos conta de 18 anos. Na família da minha avó, por parte de mãe, somos em cinco netos. Uma que é bem mais velha e nós, que temos pouca diferença de idade. Desde nova, passo feriados e finais de semana lá, na casa dela. O meu primo, que é um ano mais velho, tem o mau hábito de xingar nomes ruins. Ou melhor dizendo, nomes que atraem coisas ruins. Num desses dias que ele xingou um desses nomes, minha avó, como sempre, deu um ligeiro sabão nele. Ao receber esse esporro, ficou indignado e quis saber o porquê disso. Minha avó disse, meu filho, não se deve chamar essas coisas em época nenhuma. Eu, como sempre muito curiosa, perguntei o porquê e ela me explicou, contando essa história. Ela disse que quando era mais nova e morava na roça, da cidade em que reside ainda hoje, existia um homem que era trabalhador e muito boca suja, que xingava esses nomes ruins. Numa sexta-feira santa, era normal todos irem à igreja para a missa da paixão de Cristo. Mas esse rapaz não era de ir. Sua mãe era muito católica e fez como de costume. O chamou para ir para a igreja junto com ela. Mas ele disse que não iria, pois iria para o bar. A mãe desse rapaz, já inconsolável, disse a ele que hoje não seria dia de beber, pois nosso Senhor Jesus Cristo havia sido morto e crucificado naquele dia. Mas como ele queria beber, disse a seguinte frase. — Quer ir para a igreja o quê? Quer ir para a igreja o quê, mulher? Eu vou beber. E se o capeta aparecer na minha frente, eu bebo com ele também. E lá foi ele para o bar. Quando ele voltou do lugar, era por volta de duas ou três da manhã. E ele já estava bêbado. No caminho de volta para casa, tinha uma figueira. Claro que tinha uma figueira. Figueira. Quando ele passou debaixo daquela árvore, ele ouviu um assobio e algo bateu em suas pernas. Então ele correu. Mas era sempre assim. Assobio e barulho de chicote batendo em suas pernas. Sempre desse jeito. Ele correndo para casa e gritando, pedindo ajuda e aquela coisa batendo nele. Mas ele disse que não havia nada correndo atrás dele. Apenas um maldito assobio. Quando ele chegou em casa, começou a bater na porta para a mãe dele abrir. E aquilo batia nele até ele entrar em casa. Quando entrou, estava com as pernas cheias de vergonha e sangue. Eu queria entender por que essas coisas acontecem sempre perto dessas árvores. E queria a opinião de outras pessoas. Se pode ter sido mesmo o Dito Cujo lá. Olha, eu não sei se o próprio Dito Cujo... Talvez alguma entidade querendo dar um corre na pessoa mesmo. Por ela ter desafiado. Por ter... Por ter feito chacota com a situação. Sabe? E alguma outra entidade tem. Eu não sei. Eu lembro... Isso parece muito as histórias que a minha avó me contava lá do sítio e de Sexta-feira Santa. Eu escutava várias histórias dessas quando era criança também. E ficava... Meu Deus! Eu não vou nem me mexer na Sexta-feira Santa. Porque eu tenho medo de alguma coisa. Eu não posso fazer nada. Mas vamos lá. Próximo relato. O veado de 5 metros. E é um moço que nos conta. A história aconteceu com o finado pai da minha tia. A mulher casada com meu tio. Irmão do meu pai. Então ele não era meu avô, ok? Bom, no interior de Minas Gerais isso aconteceu. Nos anos 40. Aconteceu quando ele tinha por volta de 30 anos. Naquela época, assim como ele, muita gente tinha espingardas em casa. Para caçar pequenos animais nos finais de semana. Como capivaras, pacas, jacarés e pequenos veados. Ele tinha um grupo de amigos que se encontravam todas as semanas. Religiosamente. Nas madrugadas de sábado para domingo. Para essas caçadas. Um pequeno grupo de 10 a 15 pessoas munidos de cães, farejadores e lanternas. Calçando longas galochas para adentrar em brejos. Apenas fazendo um adendo aqui, não matavam os animais em vão. Eles repartiam a carne entre os caçadores e não matavam mais do que o necessário. Para comer mesmo. Sabe-se que naquela época a crença e a superstição eram muito fortes e presentes na sociedade de um modo geral. E em uma sexta-feira da paixão, ele resolveu sair para caçar e chamou os amigos. Estes prontamente se recusaram. Por ser um dia que fazer qualquer tipo de mal para uma criação renderia muitos anos de azar. Como ele era muito cético, resolveu ir sozinho. Falou que os amigos estavam assustados por nada. E seguiu o caminho à caçada. Como já caçavam há muitos anos, já tinha o lugar certo onde ficar abrigado e protegido. Caso aparecesse um animal maior, tipo uma onça, por exemplo. Ele chegou para a caçada já anoitecendo, mais ou menos 7 horas da noite. Seguiu para a espera e lá ficou por horas. Para quem não sabe, espera é uma espécie de guarnição. Um abrigo. No caso, era uma árvore de mais ou menos uns 10 metros de altura, onde eles fizeram um tablado de madeira reforçado. Estava a pelo menos 5 metros do chão. E eles subiam por uma escada improvisada. Ficavam de tocaia até o animal aparecer. Por isso tinha o nome de espera. A lua estava bem clara, o que deixava a noite muito bem iluminada. Ficando fácil identificar qualquer tipo de animal que se aproximasse. Depois de muito tempo de espera, lá pelas 11 da noite, ele ouviu estranhos ruídos no meio do mato. Como se um animal grande viesse quebrando tudo pela frente para poder passar. Mas nenhum tipo de ruído que pudesse identificar que animal seria aquele. O som foi ficando cada vez mais forte. Porém, ele não conseguia ver nada. Ele foi ficando receoso. Começou a ficar nervoso porque poderia ser uma pessoa, um ladrão ou coisa pior. Mas do nada, todos os ruídos silenciaram. Foi quando ele estava completamente atento. Procurando pelo que estaria fazendo tanto barulho. Que surgiu bem na frente dele. A menos de 30 centímetros do seu rosto. Menos de 30 centímetros do rosto. É assim. A cabeça de um grande veado. Ele era negro. Tinha galhadas enormes. Olhos reluzentes. E um forte odor de coisa podre. Fazia estranhos grunhidos. Ele ficou sem reação. A única coisa que conseguiu fazer foi fechar os olhos e proteger o rosto com os braços. Quando descobriu o rosto, a criatura já tinha sumido. Tinha ido embora. Foi assim, questão de segundos. Porém, o lugar continuou com um odor estranhamente forte e insuportável. Ele não conseguia pensar em mais nada. Não tinha coragem para descer da guarnição na árvore. Não conseguia sequer se mover. Tamanho susto. Passou o resto da noite ali mesmo. Atento, sem pregar os olhos para dormir. Ele sempre contou essa história. E como era um senhor muito cético, sempre achou que fosse um veado assustado, fugindo de alguma coisa. Mas em seguida, já se questionava. Pois onde ele estava era alto demais. Cinco metros do chão. E nas redondezas havia apenas pequenos cervos. E veados não sobem em árvores. Ainda mais por escadas. Nunca voltou atrás para desmentir o que, a meu ver, dava muita credibilidade a ele. Mesmo com o ocorrido, ele nunca parou de caçar. Mas depois disso, ia somente acompanhado. É, pessoal. Aí é que eu falo. Será que não é o desafio? Porque senão, a cada momento, acontecia com uma pessoa alguma coisa. Quantas pessoas não têm essa crença, né? E porque ela não tem essa crença, coisas assim vão acontecer com ela. Nossa, eu não. Mas o que faz com que essas coisas acontecessem com uma pessoa ou outra? Por que algumas coisas aconteciam com uma pessoa ou outra? E é sempre mais antigamente, no sítio, essas pessoas. Hoje em dia, não acontece nada? Por quê? Vamos lá. Ou acontece. Se acontece, manda o relato para a gente. Próximo relato e último. Vultos na Sexta-feira da Paixão. É uma moça que nos conta de Aracaju. Aconteceu comigo, ó lá, na Sexta-feira da Paixão. Meu pai teve um acidente de moto. Ele e minha mãe são separados. E como ele não tem ninguém, minha mãe foi cuidar dele enquanto ele estava na cama. Para ficar mais fácil, ela decidiu ir morar perto dele. Nós moramos de aluguel. Então, ela alugou uma casa de dois andares. Uma casa bonita, apresentável, sem nenhum defeito aparente. Logo quando eu entrei, para dar uma olhada, senti um arrepio e um frio inexplicável na espinha. Quando eu estava olhando o banheiro, sem mais nem menos, senti um vento frio esfriar meu corpo inteiro. Não falei nada para ninguém, para não assustar. Como não tinha outra casa vaga por perto, naquelas condições e naquele preço, deixei ela alugar e pensei que aquilo era coisa da minha cabeça. Eu e ela dormíamos na parte de cima da casa e a minha irmã na parte de baixo. Logo na primeira noite, eu acordei exatamente às duas e cinquenta e nove da manhã. Nunca tive o costume de acordar de madrugada. E depois dessa, não parou. Todas as noites, eu acordava entre duas e cinquenta e oito e três e dois. E não conseguia mais dormir, mas de jeito nenhum. Comentei com o meu pai e ele me falou, Reza antes de dormir. Mas não adiantava eu rezar. Quando eu dormia na casa do meu pai, eu dormia tranquilamente a noite toda. Mas quando dormia nessa casa, era um tormento. No meu quarto, tinha uma tomada perto da minha cama. Mas quando eu colocava o celular para carregar nessa tomada, o celular tinha que ficar pendurado. Tanto porque o carregador era muito pequeno, quanto pela distância ser grande até a cama. Na noite da quinta-feira santa, minha mãe colocou o celular dela para carregar nessa tomada. Para quando eu acordasse na madrugada, colocar o meu para carregar. Quando ela colocou o celular na tomada, ele estava com exatamente cinquenta e três por cento de bateria, de carga. Disso eu jamais vou esquecer. Em frente à minha cama, tinha um espelho na parede. Eu o virava toda vez que eu ia dormir. Eu já vi muito vulto em espelho e não durmo de jeito nenhum com o espelho virado para mim. Mas nesse dia, eu esqueci de virar. Na madrugada da sexta-feira santa, acordei exatamente às três da manhã em ponto. Então, fiquei por ali, deitada, mexendo no celular, até que ele descarregou. Olhei para a tomada, não vi a luz vermelha que havia no carregador acesa. Então, pensei, nossa, minha mãe colocou o carregador na sala para eu não pegar. Mas quando eu sentei na cama, me preparando para levantar e acender a luz, eu senti o fio do carregador debaixo de mim. Coloquei a mão nele e percebi que o celular estava debaixo da cama. Puxei o celular, mas até aí eu não achei que fosse nada demais. Eu só pensei, como minha mãe é boba, tirou o carregador da tomada, mas não desconectou. Quando eu mexi no celular, ele estava no mesmo, 53%. Ainda querendo arranjar uma desculpa para tudo, eu pensei, como ela deixou o carregador conectado no celular, a bateria deve ter consumido. Levantei, coloquei o celular na tomada e me deitei. Um sono incontrolável me bateu. E quando eu ia pegando no sono, escutei como se alguém gritasse bem perto do meu ouvido. E era um grito muito alto, de muito perto e muito fino, que chegou a doer meu ouvido. Pelo susto, eu me sentei na cama, ficando em frente ao espelho. Quando olhei para o espelho, eu vi um vulto negro, como se fossem duas pessoas passando. Assim que o vulto passou, o espelho caiu e foi vidro para todo quanto é canto. O mais incrível é que o espelho era preso por fios elétricos. Mas mesmo assim, o cordão foi quebrado ou cortado, como? Eu não sei. Fios elétricos? Como assim? Ah, entendi. Aqueles fios que a gente usa para passar eletricidade na tomada, sabe? Aqueles fios, assim, que são mais resistentes, era amarrado com aquele tipo de fio. Acho que é isso. Com o barulho, a minha mãe acordou e foi até meu quarto. E ela jura que não esteve no meu quarto depois que eu dormi e que não tirou o celular do carregador. Eu sei que ela não esteve mesmo, porque a porta do meu quarto estava fechada e eu estava com a única chave. Nunca mais estive naquela casa. Eu fiz minha mãe se mudar dela. Algumas vezes sou obrigada a passar por lá ainda, mas toda vez que passo eu sinto um frio na espinha. Observação. Um casal foi assassinado lá. Ai, você viu dois vultos passando no espelho. Era o casal. Mas será que isso tem relação com a Sexta-feira Santa? Olha, eu sei que durante a quaresma inteira os antigos cobriam os espelhos. E na Sexta-feira Santa, um espelho junto com algumas outras coisas. Eu não sei se aquilo pode ser um portal para... Gente, eu estou olhando para o espelho. Aqui tem o espelho. Aqui, gente. Eu não quero mais espelhos. Não, eu amo espelhos, mas eu fico... Diz que não é bom ter espelho no quarto. E um amigo estava me falando esses dias que ele e a esposa estavam dormindo meio mal, sabe? E alguém falou a respeito de espelho. E aí eles tiraram o espelho do quarto. Eles passaram a cobrir. Acho que eles passaram a cobrir o espelho toda vez que iam dormir. E por incrível que pareça, eles passaram a dormir bem melhor. Depois de cobrir o espelho do quarto. Enfim. E é o que eu estava falando aqui. Eu lembro que minha avó, eu acho, ou alguém... Não sei. É uma história que eu escutava de Sexta-feira Santa também. Que não se pode fazer nada. Lembra o primeiro relato que ela falou que a mãe dela, não sei... Não deixava nem limpar a casa. Nem limpar o chão na Sexta-feira Santa. Era assim mesmo. E aí eu escutei a história de uma mulher que insistiu em lavar roupa na Sexta-feira Santa. Ela colocou a roupa na máquina e não sei o que. E quando ela colocou a roupa na bacia que ela tinha lavado, sei lá. Começou a ver ter sangue do meio das roupas. Muito sangue. E aí eu ficava, gente, não pode fazer nada mesmo. Mas aí eu não sei se são histórias reais. Se são feitas algumas que vêm lá dos antigos para a gente respeitar a Sexta-feira Santa. Porque se não, como eu disse, coisas estariam acontecendo o tempo todo com pessoas que muitas vezes não é da crença delas. E falaram, não tenho problema nenhum em comer carne na Sexta-feira Santa porque não é a minha crença. Eu não acredito nisso. Ou então eu vou fazer um serviço. Ou a gente mesmo. Pare e pensa, gente. Quantos de vocês aí acabam até, às vezes, deixando passar ou esquecendo o dia. E você fala, putz, comer carne. Mas e aí, vai acontecer algo aterrorizante? Primeiro porque eu acho que Jesus é amor. Não faria coisas tão aterrorizantes. Mas aí eu penso se tem outras entidades rondando. O desafio. Tipo, dane-se que é dia santo. Eu vou beber mesmo, sabe? Um pedido de uma mãe. Um negócio assim, sabe? Não faça isso. Não saia hoje. A mãe tá pedindo. Eu vou sair mesmo, sabe? Alguma coisa acontece. É porque é Sexta-feira Santa? Ou é por causa do desafio, da desobediência, do xingamento? Eu não sei, gente. Eu fico matutando essas coisas, sabe? Acontece? Não acontece? Por que que acontecia mais antigamente? Hoje em dia não se tem muitos relatos. Mas se você tem uma história que aconteceu recentemente aí com você, desse tipo, na Sexta-feira Santa, manda pra gente, tá bom? Mas não custa respeitar, né? Se a gente não crer tudo, que fique pra gente, mas que respeite quem crê. Não é? E, pessoal, esse foi o relato. Foram os relatos de hoje, tá? Aproveitando que é Sexta-feira Santa. Que todos aí tenham um ótimo dia e a gente se vê logo mais, ok? Beijos e fui!